MÚSICA 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 Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo , vocês querem levantar de volta com o seu Bruto Doom É... Vamos lá... Vamos lá então... Fiz que direita, né? Tem que pegar o reflux aqui, pegar a camperar direitinho. Não tomar o menor dano possível, né? Fiz que direita. Chama a atenção do outro capitão. Ok. Tem uns capitão aqui de boa. Vamos lá. Caralho, uou. Filha da puta. Vamos lá. Aqui tem uns capitão tijolão. Pois. Chazal, caralho. Vai, vai. Porra. E de igreja. Vai, morre. Morre. Morreu. Faleceu. E todo mundo faleceu. Vamos lá, porra. Vamos lá, vai, 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 vai. Porra, corre, corre, corre. E agora, vamos lá. E aí, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa Opa Foi isso Caralho, errei, peraí Como é que a gente tira fácil desse? Não sei Ó, que granada ali Chazã Manda logo, desgraça Fecha logo, ó Anda puta que pariu Fugou Ai meu deus, peraí Meu deus, eu não mando go Ai meu deus, peraí Morre, morre Aí, foi Isso Aperta fornoda dos hp aqui, né Com os mexe mas eu não É, foda-se Você vê, foda-se Porra, eu sou cego, velho Meu deus do céu, cara, eu sou muito cego Porra, eu sou cego, velho Porra, eu sou cego, velho E aí Ah, Shazam. Ih, fatalidade. Quer dizer, aqui não foi fatalidade mesmo. Ok. Agora aqui vai ter um capetinho aqui, né? Ah, pô, estou sem granadas. Que legal, né? Vamos acabar aqui rapidinho. Vai ter uns laçou aqui atrás. E vai ter um... Aqui, né? Eu tenho um helpmatch ali, o better for... Ah, sei lá. E vocês estão ligados, né? Quando tem esses capetas assim, é... Vocês já sabem que é fatalidade aqui. É fatalidade uns gantão. Pera aí. Ah, não, filha da puta. Aff, véi. Pô, precisava de fatalidade pra recuperar minha vida. Droga. Vai, 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 vai. Ah, puta que pariu. Ah, é fatalidade que vai recuperar minha vida. Pois. Pois. Opa, bugou aqui. Pera aí. Ah, desbugou. Beleza. Eita, eita cara, cara, isso aqui é brutal pra caralho Vai lá, vai lá, beleza Foi-se, fatalidade Vou botar aqui o carinha Buddy Agora já temos um Buddy aqui, né Temos um Buddy aqui, agora vai ficar um pouco mais fácil É, o propósito do Buddy é deixar um pouco mais fácil esse jogo, né Eu acho Eita, meu Deus do céu Meu Deus do céu, peraí Sai, 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 porra Deixa eu fugir, meu Deus do céu Deixa eu voltar aqui pra pegar um capim, meu Deus do céu 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 Feio que ele tem mais ele pra que ele hospenda Não, não são, droga Não, droga, 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 filho da puta, filho da puta Merda, merda, filho da p... Droga, só tem... Merda Merda Merda, mano, eu vou ter que voltar pra pegar munição, cara Não dá, não, mano Não vai dar, não Tem aqui, não vai dar, não vai subir Aqui não vai subir ninguém, não Maravilha, subir Ah, deu pra recuperar Bastante capinha, beleza Agora já tá mais favorável, já pra ir lá O Neobariel, obviamente, já tá morto, né Porra, se o cara ficasse lá Ia ser imortal, tá errado Pra ficar lá, ele tinha que se... Sobreviver, ele tinha que ser imortal, né Valeu Tchau Vamos usar aqui no lugar, né O que é que é que é que não é brincadeira não, mano, tá doido. Caralho, peraí. Fale-te um atuante aqui, por favor. Mano, só para recuperar um pouquinho de jogo apê, mano, que merda. E aí,ン. Aí, por favor. E aí, peraí. Aí, por isso, fatalidade. droga 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 minha irmã dor já foi ver pro saco aaaaf véi mano tá dizendo o que que é essa extra droga mano puta que pariu cara é tipo o que tinha um coisa de importante ele então era o banho né porque eu vou ficar aqui né bem longe aqui né opa foi isso ok foi 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 aí de vez oi caralho oi 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 vai 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 por oi 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 Eu não tenho nada aparentemente Ok, alguém manda aqui, aqui também não Pera aí Opa, tem uma Soul Fire aqui Soul Fire não, Negus Fire Ok, vamos dar uns detalhes aqui Pra conseguir HP Ah, mano, aqui o HP sempre é bom, né? Beleza? Não, acho que eu tenho que vir pra cá agora Acho que eu tenho que vir pra cá, velho Tem que vir pra cá, velho Não, pera aí Ah, deixa eu ver É, agora tem que vir pra cá Daí aqui vai ter o Red Kicker E daí vem aqui E aqui vai ter o final da fase, eu acho Não, não tem um labirinto ainda, velho Não, não é um labirinto Tem um Hulk Knight ali, porra aí Não, tô ligado que nessa parte tem um Hulk Knight por aqui Ah, aqui ó Eu sei que tinha um... Eu sei que tinha um coletivo aqui Ah, foi isso 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 Pera aí Pera aí Shazam, caramba Nada muito complicado de se fazer ainda não Então tá perto e a gente passa a corrigir E aí Ok, pera aí a 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